Oi meu povo, tudo bem? O vídeo de hoje é um pouquinho diferente, eu vou dar dica aqui pra vocês de bases pra quem tem linhas finas, tem rugas também, mas se incomoda com isso, que eu sei que tem gente que tem as linhas finas tipo eu. Eu tenho aqui umas linhasinhas, mas tem hora que eu não me incomodo, tem hora que sim, tem hora que não. Mas nesse vídeo eu vou mostrar bases bem finas, que não marca assim muito as linhas, etc. Mas por que que vai ser diferente? Porque vai ser tipo um bate-papo, vocês estão vendo que eu tô aqui ó, em pé, perto da penteadeira, então eu vou abrir aqui minha gaveta de base com vocês e vou olhando junto com vocês falando ó, essa base aqui eu gosto, essa base eu não gosto, é tipo um bate-papo entre amigas, dica entre amigas, a gente senta e vai conversar, é tipo isso. Então eu espero muito que vocês gostem, já clica muito no gostei, se gostarem dessa ideia desse vídeo que eu posso trazer mais vezes aqui no canal, comenta aqui abaixo também quais outros tipos de dicas de produtos que vocês querem ver, não precisa ser só de base, pode ser qualquer outro produto, corretivo, blush, enfim, conta aqui embaixo pra eu saber. E se inscreve no canal também, se por acaso você não for inscrito, agora chega de falar e bora pro vídeo. Já abri aqui minha gaveta e a primeira que eu tenho pra mostrar é a base da Eudora, Eudora Glam, a Skin Perfection. Eu sou muito apaixonada nessa base aqui, eu já falei várias vezes com vocês e eu acho essa base bem fácil de trabalhar. Então ela é ótima, assim, pra todos os tipos de pele, gente, de verdade, é o tipo de base que eu indico, assim, de olhos fechados e ela é muito fluida. Então pra quem tem linhas finas, né, e se incomoda com isso, como eu falei, não quer marcar ali tanto suas linhas, é só você aplicar uma camada mais fina dela. E eu sempre indico vocês aplicarem, ó, com esponjinha. A esponjinha sempre vai deixar uma camada mais fina também da base. Então assim, se você tem linhas finas e tal, se incomoda com isso, quer deixar um acabamento mais leve, né, digamos assim, sem marcar muito, saiba que quando você aplicar com um pincel, pode ser que fique um pouco mais grosseiro, né, entre aspas ali, a aplicação, a textura, né, o acabamento, na verdade. Então a esponjinha é sempre interessante aí o uso dela. E essa base aqui é o que eu falo, assim, maravilhosa. Não precisa aplicar muito dela, você vai conseguir fazer com que ela renda bastante, fique muito bonita na sua pele, mas ao mesmo tempo você pode aplicar um pouco mais, se você quiser mais cobertura também. E de nenhuma forma ela vai marcar as suas linhas, então eu amo. Eu uso ela na cor 50, não é isso, gente? Eu tenho duas aqui, porque às vezes quando eu tô, pego um bronze, pego uma corzinha e eu acabo dando uma misturada. Mas a cor dela que eu uso é a cor 50. E outra também, né, da Eudora, é a base da Nina Secrets, a Hydra Glow. Eu sou também apaixonada, é uma base mais glow, como o próprio nome já diz, mais hidratante, mas ao mesmo tempo não é aquele hidratante que fica pegajoso, que fica melequento. Não se preocupe em relação a isso. Eu não gosto daquela base que fica pegajosa e essa base da Nina não fica nada. Então, mais uma vez falando, faz uma camada aí mais fina, que você vai ver que não vai marcar as suas linhas. Ela é ótima e tem aqui, ó, barulhos de obra, não sei se tá dando pra ver aí. Outra base também que eu gosto muito é essa aqui, ó, da Natura. Essa aqui é a base Serum. Ela fica assim, ó, com essa, acho que é água, né? Aí tem que dar essa chacoalhada pra ela voltar e ficar tudo juntinho. Mas, gente, eu já falei isso com vocês. É a base mais leve que eu já testei. Leve que eu quero dizer na textura dela. Olha isso, ela parece água. Parece água real, oficial. Então, assim, você que tem as linhas finas, se incomoda com isso, tem rugas e tudo mais. O que você precisa ver numa base quando for comprar? Quanto mais líquida for essa base, provavelmente menos ela vai marcar. Quanto mais grossa for a base, mais cremosa, mais ela vai marcar. Tá, geralmente é assim que funciona, tá? Essa base da Natura, ela diz que tem alta cobertura, mas de verdade, eu não sinto que tem alta cobertura, não, mas tem uma cobertura média ali, vai. E é mais uma também que você pode colocar tanto leve quanto média. Não vai marcar nadinha, você vai ver aí. A cor que eu tenho aqui, ela fica escura, tá? E a castanho 20, ela fica um pouquinho laranja. Aliás, a da Nina, a cor que eu uso é a 30. Outra base que eu indico pra quem tem linhas é a da Bruna Tavares. Embora que eu tenha uma relação de amor e ódio com ela, porque essa aqui mina tá, né, bem limpinha. Mas a outra eu não consigo nem pegar, gente, de tão suja que ela tá. E é uma base também bem líquida, então também não vai marcar as suas linhas. Eu sei que tem muita gente que não gosta dela. Eu gosto bastante dela, só não consegui ainda achar o meu tom. O que eu tenho aqui é o M40 e o M... deixa eu ver aqui... M30 também tenho. Geralmente eu tenho que dar uma misturada. Ou então eu uso o M40 e tento dar um jeito com pó, com tudo mais, pra ficar mais no meu tom de pele. Mas exatamente no meu tom de pele eu ainda não achei. Mas é uma base muito boa, é uma base bem líquida. Não fica aquele mate, fica ali um semi-mate, eu diria. Eu gosto bastante dela também. Mais uma base, essa daqui é uma base bem baratinha da marca New Face. E ela é bem fininha. Menina, isso aqui pro dia a dia é ótimo. Ela parece muito, né, aquela base da Fenty Beauty, né, até a embalagem dela. Mas é uma base bem fininha. Saiba que ela não vai, né, durar tanto assim na sua pele. A duração dela é um pouco menor, mas também o preço dela é assim, ó, mil vezes menor. A cor que eu tenho dela aqui é número 6. É, número 6 e fica ótimo aí pro meu tom de pele. Mais uma que eu indico é a base Serum da Avon. Também é uma base que dá pra adaptar bastante. Uso ela na cor 240N. E menina, eu gostei muito dela, assim, até me surpreendi um pouco. Porque sabe que sim, ah, é mais uma base. Mas não, é uma base que tem essa textura fina, mas que principalmente você usando ela, não muita quantidade, uma camada mais fina e com a esponjinha, ela não vai marcar tanto aí as suas linhas. E outro ponto também que é muito importante lembrar, tá? Não adianta você comprar, né, adquirir alguma dessas bases que eu tô indicando. Se você não faz a sua skincare diariamente, se você não vai hidratar a sua pele no dia. Porque isso também é um ponto que influencia da base marcar ou não. Se sua pele estiver, por exemplo, muito seca, a base vai marcar, mesmo ela sendo fininha. Então é importante a hidratação, tanto a hidratação diária, quanto a hidratação também no dia. Isso falando de pele normal, seca, mistolhosa, tanto faz. A hidratação é super importante, tanto pra duração, quanto pra ficar mais bonita, né, na pele, a maquiagem. E também pra não marcar tanto aqui nas linhas. Se você tem muitas linhas, você pode até aplicar o hidratante mais porretinha, sabe, mais grossinho. Nas regiões que você tem muitas linhas, né, que geralmente é aqui abaixo dos olhos, aqui no bigode chinês. Então você pode aplicar um hidratante mais fininho por todo o seu rosto e pegar um hidratante mais grossinho. Muita gente usa até óleo, aqueles olhos bem fininhos mesmo, de maquiagem. Maquiagem não, né, diz quem quer. E aí aplica principalmente nessa região da olheira, pra quem tem bastante linhas, pra quem tem essa região muito seca, o óleo funciona bastante. Ou então você pode fazer isso, só pegar o hidratante um pouco mais porretinha que você já vai ver como vai te ajudar bastante. Outra base também que eu gosto muito é a base Aqua, da Quem Disse Berenice. Ela diz que é a base Aqua hidratante. Eu não acho ela, assim, hidratante, hidratante, tá? Eu sou bem sincera. Digamos que ela é um semi-mate, porque eu sinto, na verdade, ela sequinha na minha pele, entendeu? Mas ela é tão fininha, tão fininha. Nossa, eu adoro essa base, pro dia a dia, assim, das bases que eu mais gosto. E a minha cor dela é a 7N, fica bem legal. E como eu falei, é uma base bem fininha. Mas ela é uma base Aqua hidratante. Então, assim, ela é uma base, a base de água. Então, se a sua pele não tiver devidamente hidratada, isso aí, seja ela oleosa ou não, ela vai sugar um pouquinho. A base vai, a sua pele, na verdade, vai sugar bastante, inclusive. A água que tá na base, porque ela tá precisando de hidratação, vai ver a água ali, vai querer pegar. E aí, pode ser que fique com uma textura feia, um acabamento feio. Então, você tem que ter essa noção de como que tá a sua pele no dia. Se sua pele estiver bem ok, se você passar o hidratante antes, né, no caso, isso não vai acontecer. Fica tranquila. Mas é importante ressaltar isso, porque nem todas as bases são a base de água. Agora, uma gringa, que eu amo essa base, né, gente? A base da Urban Decay, a base Naked, Stay Naked. É uma base que eu gosto bastante e ela também tem aí essa textura bem fininha, que não marca, deixa a pele bonita. Ela é maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Assim, parece que eu passei um hidratante na minha pele, minha pele ficou macia, sabe? Eu gosto muito dela. Essa aqui, minha cor é a 51NM. Uma outra base também importada é essa daqui, ó, da Too Faced. Ela é uma base até parecida com a base da Nina Secrets, porque ela é mais hidratante. Só que eu sinto que ela é mais hidratante do que a base da Nina Secrets. Então, pra quem tem a pele mista, mista até ainda vai, mas oleosa, eu sinto que não vai gostar dela, porque ela não fica mate. Então, assim, até quando eu uso, eu gosto de dar uma saladinha com ela com um pó bem fininho. Mas ela é bem fininha, então também não marca aí nadinha. Essa aqui é Dew You, não sei se é assim que se pronuncia. Eu, na verdade, eu não sei se vende ainda, né? Porque foi de uma coleção, não sei se foi coleção limitada, agora eu acabei de pensar nisso. Vou dar uma olhadinha aí pra deixar aqui embaixo. E minha cor dela é a Sands, e ela tem cheirinho de melancia. Ai, gente, isso aqui pro verão, maravilhoso. Aquele acabamento bem fininho, bem... Uh, nascia assim, maravilhosa. Uma outra também gringa importada, essa aqui, ó, da Fenty Beauty. Ela também é bem fininha, deixa aquele acabamento muito bonito. Não é uma base mate, e a minha cor dela é a 13. Ela é daquelas que, assim, ó... Pera aí. Acho que tá dando pra ouvir aí, né? Ela é bem líquida. E como eu falei, quanto mais líquida for a base, menos ela tende a marcar nas suas linhas. E digamos que, assim, ó, as principais que eu tenho aqui pra indicar são essas. Ó, só mais uma aqui, que na verdade eu tenho pra indicar. Que é uma também importada, que ela tá toda suja. Eu acho que foi da base da Bruna Tavares. Mas essa base aqui, olha que lindinha, gente. Essa aqui é uma base da Benefit, a Hello Happy. Minha cor dela é a 6. E é uma outra base que é bem líquida, ó. Espero que esteja dando pra ouvir aí. Mas ela é bem líquida. Vou até deixar ela aqui fora, pra limpar ela. E também fica bem fininha na pele, fica bem bonita. Mais uma. Eu vou olhando aqui, eu vou lembrando do nada. Mas mais uma aqui, ó. Essa é super mate. Então é o tipo de base que é legal pra quem tem linhas. E também é legal pra quem quer uma pele bem mate. Porque também tem isso. Geralmente, quando a base é muito mate, muito seca. Ela tende também a marcar um pouco mais as linhas. Só que como essa base aqui, ela é bem fininha. Então ela não marca muito não. Principalmente se você hidratar bem a sua pele antes. E eu tô falando da base da Quem Disse Berenice. Essa aqui é uma base minha que já é antiga aqui. Mas que eu ainda gosto bastante dela, gente. Ela é muito fininha também. Essa aqui é super mate. Minha cor dela é a 14. Se eu não me engano, eles trocaram, né. E a embalagem. Eu espero que ainda tenha essa daqui especificamente. Porque realmente é muito boa. Tá até chuta aqui, ó. Pede sequinha por mais tempo. E realmente fica bem sequinha. Mas ao mesmo tempo, ó. Não sei se dá pra ouvir. Mas ela é bem fininha também. Bem líquida. Então, ótimo aí pra quem tem linhas. E olhando aqui, assim, rapidamente na minha penteadeira. São essas aí as bases mais fininhas. Que eu tenho aqui pra indicar pra vocês. Pra quem aí quer uma pele que não fique muito pesada. Uma pele mais dia a dia. Com aquela textura, aquele acabamento mais fininho. E consequentemente, pra quem também quer aí. Que marque menos as linhas, as texturas da pele, na verdade. E lembrando que, gente, não adianta, tá. É um produto que a gente tá aplicando na nossa pele. Então, provavelmente, um pouquinho a base vai marcar sim. Só que tem umas que marcam mais do que as outras. Como eu falei, eu tenho aqui as minhas linhas, né. Muita gente fala que não. Mas sim, eu tenho. Eu me olho no espelho. Eu tô vendo aqui que eu tenho. E tem hora que eu me incomodo com isso. Tem hora que eu me incomodo que, assim, sabe? Quando tá de TPM, me incomodo super. Mas tem hora que não. Então, acho importante a gente também se sentir mais leve em relação a isso. Não ter tanta essa pressão. Tipo, ai meu Deus, tá marcando. Opa. Não ser tão desesperada quanto a isso. Sabe? É se aceitar mesmo. A gente tem linhas que faz parte aí da nossa pele, né. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Desse formato também. Me conta aqui embaixo o que você achou. Clica muito no gostei. E é isso. Até o próximo vídeo. Super beijo. Tchau. Tchau.